Música 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Que bello Que bello Que bello Que bello Que buraco E' bruttino questo qui E' bruttino C'è il naso lungo 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 E' bruttino E' bruttino C'è il naso lungo Perché ti piace Que gostoso! Que bello! Que gostoso! Olha que bello! É um alquilhante! É um alquilhante! Essa é um alquilhante. Olha esse aqui! Olha, aquela azul! Que lindo! Olha, olha esse gelo que esce, que bello! Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, olha, olha. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL